Entendeu? Não tá entendendo mais nada. O programa agarroa. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que tá gravando. A verdade não tá gravando. Ah, bom dia, boa tarde. Boa noite. Não sei que hora vocês vão ver. Como vocês estão vendo, eu tô com essa voz de cantor de blues. Uau, né? Eu fiquei meio gripadinho aí. Agora a alergia tá indo embora. Aquela que me enche a paciência todo ano. Mas vambora. Vamo que vamo. Tem que dar continuidade ao curso. Ainda estamos em Santo Agostinho. E nós estamos vendo os números. E Deus. Mamãe, pulou sozinho. Ou eu apertei algo que não devia. Vamos lá. Ae, isto. Né? Aí vai ter algo que pode ter alguém que pergunte. O que que essas equações. Estão fazendo aqui. O que que elas significam. Né? Olha. Essas equações. Eu peguei elas aleatoriamente. Elas são só pra representar. Só pra representar o número, né? A parte de matemática. E Deus. E Deus. Deus vem no meio do caminho. Aqui. Deus tá aqui na... Meu Deus, cadê o ponteiro? Ele vai falando, né? Enfim. Essas equações que estão aqui. São só pra representar. Ok? Os números. Agora apareceu Vamos lá Pra Santo Agostinho Número é medida De comparação Que conduzindo a igualdade dentro da totalidade harmônica Presume a ordem Ideal da natureza Divina O que que ele O que ele quis ter com isso? Desculpe Que através do número Buscando uma igualdade harmônica Você encontra a ordem Que é A natureza de Deus O que fundamenta a beleza É a ideia de harmonia A ideia de harmonia fundamenta a beleza Durante toda a idade média E continua mais pra frente Essa ideia de beleza como harmonia Ela se mantém por um bom tempo Não ficou presa exclusivamente A idade média Só recentemente que eles resolveram Porque tem que destruir isso Porque tem que destruir os padrões Da sociedade Patriarcal Burguesa E blá 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 Aí Aí tem surgido Mais obra de artezinha Assim Meio 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 Mais ou menos É bem ruimzinha Mesmo Vamos ser honestos Eu não gosto daquela porcaria não Se você gosta de arte contemporânea Pra mim Eu acho que Sei lá Eu jogo um balde de tinta na parede E falo que é arte Porque a expressão do sei lá o que Eu invento um texto bonitinho Contando um monte de desculpas farrapada Dizendo que aquilo é arte A arte é técnica Como é que eu jogo um balde de tinta na parede Um balde de tinta na parede pode ser arte É enfim Vamos voltar pra cá O fundamento da beleza é a harmonia Pode ver Lembra o que a gente falou Eu botei nada na Paula Arosa Sobre Sobre a Minha mãe O equilíbrio das formas Simetria Então Simetria é a harmonia A simetria é É algo matemático E é O que dá a harmonia A beleza O que fundamenta a beleza É a ideia de harmonia De Deus Do bem E da ordem Provina da harmonia Encontrada na similitude E na igualdade Do número um Ou da unidade Nesse caso aqui Estamos lá São São Tampo Xim Final Da antiguidade Início Final da antiguidade Final da antiguidade São Tampo Xim morre Antes da queda de Roma Que é o que define O início da idade média Pelo menos historicamente É o É o que convencionou São Tampo Xim morre antes da queda de Roma Que foi o evento Que se convencionou Para definir o início da idade média E o fim da antiguidade Só que a antiguidade Não acabou assim Pá Foi dormir Né Na antiguidade Acordou na idade média Aquilo foi indo Durante um bom tempo Né Nenhuma Perúdo histórico Acaba De um dia pra noite Tanto que até hoje Essa ideia de beleza Como harmonia É válida Mesmo que digam que não Né Vamos ser Vamos ser realistas Ana Paula Arosa É bonita Ser verano é não Né Vamos lá Né Que é beleza Harmonia Equilíbrio Né Mas vamos lá O que fundamenta a beleza É a ideia da harmonia De Deus Do bem e da ordem Né Por que Deus? Porque Deus é perfeito E para Deus ser perfeito Ele tem que ser Harmônico Tá Ele tem que ser Organizado Né E isso é provindo Provindo da harmonia Encontrada Na similitude É Não está cedo hoje Aqui está bem cedinho Desculpe Por exemplo Da harmonia Encontrada na similitude Na semelhança E na igualdade Do número 1 Porque o 1 É Deus único É o 1 Né Então o new É o 1 É o 1 também E da unidade Tudo que volta para o 1 Porque é 1 Deus Né É monoteísta O 1 é muito importante Para St. Agostinho de Ipona Os sentidos humanos São secundários E a beleza Tem um viés Racional Espiritual Nos números Nos números constantes E nas proporções Tá ok Isso aqui é Platônico Isso aqui é herança de Platão E Pitágoras Lembrando que Os sentidos De certa forma Eram desprezados Eram secundários Para Platão E para todos os platônicos Como por exemplo Santo Agostinho E aqui está a ideia da proporção Que é o homem vitruviano Que ficou famoso aí com a gente No código da vinte No filme o código da vinte Mas aí estão as proporções Vocês dão um Se vocês quiserem Ele dá uma paradinha aí Dá um print Eu já botei essa imagem aqui Algumas vezes Mas se vocês quiserem Ele dá uma parada Dá um print Para ficar com a imagem Para vocês Fica à vontade E eu agora Vou tocar aqui O barco Cabe observar Que esta associação Da música Com a matemática Que provém Da antiguidade Esse Cic Quer dizer Que era escrito Assim mesmo Com o tremo Se torna Muito mais estreita Independente Na idade média Do que no período Antecessor Na antiguidade Tá Na idade média Na idade média A matemática A matemática E a música Tem uma relação Mais dependente Em tanto a concepção Geral da música Compreendida Que é muito ampla Minha concepção De música Na idade média É muito ampla Muito ampla Não é só a música Como a gente conhece Como música Mas são várias coisas A astronomia Era considerada Música E a astronomia É da área de Exatas É da área de matemática É da área de exatas Porque tem Matemática Física E a astronomia Se para os gregos A música É a harmonia Para os medievais A música É o fundamento Da harmonia Né A tu vê Tamanha A importância Da música Na matemática Lembrando Que a harmonia A harmonia Assim No sentido Macro No sentido Geral Não é só No sentido De combinar Sonhos Para montar Acordes Harmoniza A harmonia A harmonia Não se exterioriza Necessariamente No som Mas também No movimento Lembra que nós falamos Sobre o movimento Da dança Que ele é Harmônico Ele pode ser Harmônico Vou ter até o balézinho Lá para o pessoal Uma foto Do balé Acabei de falar agora Ó A música Sonora O mamão É o garrancho É apenas Uma das formas De música Ó O balé O balé Voltou aqui Ó Aqui o movimento Tá organizado Harmonicamente Ó Aí vem aqui Faz aqui Harmonicamente Ó O pessoal Está aqui atrás Esperando Ó Aqui o pessoal Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Tá numa ordem Um pouco diferente Esse carinha aqui Ó Ele vai vir pra cá Ou seja Existe um movimento Muito organizado Muito organizado Entendeu Aqui ó É aqui Tá vindo pra cá Esse aqui Esse aqui Daqui de trás Tá vindo pra cá Essas calanguinhas Essas calanguinhas Aqui ó Estão vindo pra cá Essas aqui Estão vindo Pra cá Não Não Essas aqui Estão vindo pra cá E esse carinha aqui Tá vindo pra cá Então tudo tá organizado Tem harmonia A concepção abstrata Da música É a que prevaleceu Derivada Do pitagorismo Do Pipi Do Timeu Que é o livro De Platão E dos textos De Boécio Que retorna Mais ao pitagorismo E não se limita A estabelecer Uma relação Entre a música E a matemática Tá Mas transforma A música Em um ramo Da matemática É isto A concepção Abstrata Da música É a que transforma A música Em matemática E nisso aí Nós temos Um quadrível Que é A segunda parte Das artes liberais Tá Um quadrível Consiste de Aritmética Geometria Música E cosmologia Esse livro Esse livro É bem interessante Se vocês puderem Adquiri-lo Tá Na descrição Do vídeo Tá E é da É Realizações É assim mesmo A editora é essa É O verbo Ser Realizações É bem interessante Dentro das sete artes liberais O quadrível Vinha depois Do trível Que era A lógica A gramática E a retórica O trível Também É bem interessante Porque o trível Na verdade É a preparação Né Pro quadrível Também É um livro Bem interessante Também Da mesma editora É Realizações Vale lembrar Que a proporção Não era Uma invenção Do musicista Mas Uma propriedade Da realidade A teoria Da música Também era Considerada Um ramo Da doutrina Do ser Ou Ontologia Né A teoria Da Ô mamãe A teoria Da música Era considerada Um ramo Da doutrina Do ser Segundo O Tatar Que é Eu acho Que é assim Que fala Não sei Tem cara De Parece polonês Mas eu não tenho Certeza Para Santo Agostinho O número É a medida Da comparação Que conduzindo A igualdade Dentro da Totalidade Harmônica Presume Uma ordem Ideal De natureza De natureza Divina Bom Acho que nós Já falamos Algo bem próximo A isso Lí pra cima Né Então Agostinho Relaciona As proporções Musicais E os números Aos planos De Deus E a fé Cristã As proporções Musicais E os números São relacionadas Aos planos De Deus E a fé Assim As coisas Participavam Dos números Eternos É Mais ou menos Como Pitágoras E Platão Diziam Voltando Lá pra trás Lembrando Que O próprio Aristóteles Denuncia Que Platão Tinha abandonado Em determinado Ponto A sua vida Tinha abandonado As ideias De Sócrates E estava Mais próximo Das ideias De Pitágoras Né E As coisas Participam Dos números Eternos E somente A partir Do reconhecimento Que a alma Realiza De tais Números Em objetos Em Externo Que chega Ao sentimento De prazer Característico Da beleza Só Quando nós Reconhecemos Só Quando nós Reconhecemos Esse equilíbrio Né Essa ordem Essa uniformidade Essa Simetria Dos números Que nós Conseguimos Ter Uma experiência Estética Uma sensação De prazer Estético Que estética É a ciência Das sensações Não sei se você sabe No caso No caso Das músicas Os números Estão Nas proporções Musicais E eles Dão a medida Do movimento Musical Vamos falar Vamos falar Eu passei um bom tempo Tentando fugir Da parte Teoria Musical Mesmo Mas Não tem Condição Tem as coisas Que não tem Como fugir Se eu não Apresentar Certas coisas Para vocês Vocês não Vão entender Nada Vamos lá Para quem Já entrou Num cursinho De música Decente Sabe Perfeitamente Que isso aqui É a tabela Dos valores Proporcionais Das figuras Nós temos aqui A semibreve Proporcionalmente Nós temos aqui A semibreve Mínima Semínima Colcheia Semibreve Mínima Semínima Colcheia Semibreve Fusa E semifusa A numeração Que eles dão É essa aqui Mais o valor Real deles Seu latical Real não Proporcional Semibreve Vale A semibreve Vale 1 A mínima Vale metade Da semibreve A semínima Vale 1 quarto Da semibreve A colcheia Vale 1 oitavo Da semibreve A semicolcheia 1 dezesseis avos A fusa 1 trinta e dois avos E a semifusa 1 trinta e quatro avos E como é que você escreve A música Você vai ter sempre Essa como 1 Não Vai ter momento Que você vai ter Essa como valor 1 Essa como valor 1 Ou essa como valor 1 O que significa Que Por exemplo Quando você pega Essa aqui Como valor 1 Aí essa aqui Vale o dobro Né E essa aqui Vale Quatro vezes Entendeu Porque você botou Esta como 1 Não sei se vocês sabem Mas isso aqui É válido Até hoje Até hoje Escreve uma música Assim É isso aqui É o básico Para você ler E escrever música Também Está na descrição Dos vídeos Então eu tirei Essa página Vamos lá Uma vez que a alma Reconhece a medida Desse movimento Como participante De uma proporção Eterna Em sintonia Com o divino É possível Vivenciar Um sentimento De prazer Que é a característica Da beleza Mas eu jurava Que eu tinha falado Isso Ai tá bom Né Quando a alma Reconhece Essa proporção Tá Ele Vivencia Um sentimento De prazer Que é característico Da beleza Proporção no número No Santo Agostinho No tratado De música Apresenta No seu primeiro livro Uma das frases Mais célebres Esta obra A música É a ciência Do bem medir No latim Música Est ciencia Bene modulante Acho que tá Com escutar aqui Italiano Mas tá bom É tudo próximo Aqui é o resumo Do pensamento Estético Né Aqui é o pensamento Estético Agostiniano Que é a música Como matemática Procurando Equilíbrio Da Equilíbrio E a proporção Esta definição Conserva a ideia Fundamental Divina De Pitágoras Para os quais Os pitagóricos Para os quais A essência Da música Se baseava Nos números E nas proporções E assim Na matemática Para Santo Agostinho A música A música Estava mais relacionada Com a faculdade Intelectual Do que com os instintos Do que com os instintos E sentidos Apesar de ele Não nem ignorar O fato De que a música Podia gerar Certos prazeres Para quem escuta Santo Agostinho Não ignora O fato De que a música Pode gerar Certos prazeres Para o ouvinte A beleza Não fica apartada Da relação Com a ciência Porque Santo Agostinho Compreendia a beleza Com uma qualidade Objetiva Santo Agostinho Compreendia a beleza Com uma qualidade Objetiva Que poderia ser Mensurada A medida Portanto Ela torna-se Científica Se ela é Mensurável A proporção Entre as partes É mais importante Que a proporção Singular De cada parte Voltamos Aí ao Vitruvio Que É bom lembrar isso No código Filho código Da Vinci Ele é apresentado Ele está Eles relacionam Com Leonardo da Vinci A desenho Foi de Leonardo da Vinci Mas a ideia de proporção É a de Vitruvio Leonardo da Vinci Renascença Vitruvio E a Idade Média Leonardo da Vinci Colocou em Imagem As ideias De Vitruvio Bem medir Quando associado A música Refere-se Então Ao ato De reconhecimento Auditiva Reconhecer auditivamente As proporções Entre os intervalos E os tempos Musicais Entre as Partes E toda A obra Hoje Vemos isso Onde Onde nós Vemos Mamãe Anterior Filho Hoje Onde nós Vemos Esse Reconhecimento Auditivo Dos Intervalos Dos Tempos Musicais E das Partes De uma Obra Onde nós Vemos Isso Hoje Nós Vemos Isso Nas Aulas De Solfejo De Itado De Percepção Musical Que é Escrito E Leitura Nós Vemos Quando nós Estudamos Formas E Arranjos Composição Que é Basicamente Redação Musical Produção De Texto Texto Porque o músico Lê bolinha Tá Ele Lê o texto Em português Inglês Espanhol Mas o músico Lê bolinha Então a partitura Para o músico É texto Tá Quando alguém Que está Relacionando a partitura Te pedir Para fazer uma Copy No eterno tamanho Não Diminua Porque Fica Impossível De Ler Porque Ele Não Pode Parar Pegar o ar Do livro E meter Na cara Assim Para ler Ele tem Que ler Uma certa Distância Porque Ele vai Estar Tocando Ou Violão Piano Ou Sei lá O que Ou Se ele Estiver Cantando Não Pode Estar Com Livro Na Cara Porque Vai Bafar A voz Então Tem Que Tem Um Tamanho Zinho Minimo E Por Favor Não Passa No Rascunho Do Rascunho Que Fica Horroroso Para Ler A Harmonia A Ordem A Unidade São Atributos Divinos Tá Que Também Qualificam O Conceito De Beleza Então Aqui Se é Belo Se for Divino Portanto A Beleza Tem Que Ter Harmonia Tem Que Ter Ordem Tem Que Ter Unidade Encontra-se Ainda Presente É Isso Tudo Encontra-se Presente Na Música E Nesse Caso É O Que Avalia O Que Dá Valor Ao Estatuto Científico Da Música Atenção Quando 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 a gente Fala De Deus Na Idade Média Não É Só Um Bando Padre Fanático Falando Tá Tinha Um Monte De Filósofos Ali Então Nesse Caso Aqui Deus Vai Muito Além Da Da Concepção Corriqueira Que Nós Temos De Deus Tá Leiam 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 Os Filósofos Da Antiguidade Da Idade Média Você Vai Ver Que Você Vai Ver Que Deus É Bem Maior Do Que A Gente Pensa E É Muito Mais Do Que Mera Religião Tá Aí Então A gente Vai Dar Uma Pausinha Por Enquanto Ok E Tá Bom Tá Bom Meia Hora De Vídeo Pra Vocês Não Ficarem Com Cheio Da Minha Cara Uma Hora Falando Pelos Cotovelo Né Tá Bom Fora As Tosses Enchendo A paciência De Vocês Então Até Daqui A Pouco Beijo Do Gordo Um Abraço Pra Família Tchau